Caraca, só para vos dizer que o Fram me comprou. O Fram me comprou, caraca! O Fram Sérgio, o moleque! Esquece, esquece, esquece! Caraca, mano, que da hora! O que você vai te marcar? 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 Está lá no ginásio. Tem pessoal do Marítimo, Braga, Porto. Tem um do Benfica. Ficou assim, não agora para o Benfica, né? Como é que chama? Rodrigo Pinha. Eu vou ver se eu parto a perna dele para ver se não tem nada. Não filma isso, não. Mentira, Rodrigão. Mentira, velho. É o mais de 5 atos de futebol do nosso futebol. Gosta mais, né? Não, não. Eu já não ligava. Estava há anos fora do futebol. Aí... Fui pra Paris. Estive no PSG há 4 anos. O pessoal lá e voltei. Quando já voltei de lá, o pessoal já sob o tacar e já... Aí voltei. Mas não gosto. Se você perguntar se eu gosto, não. É pressão pra caramba. É pressão, né? Dá medo. Imagina treinados no jogador. Tá sempre pra olhar, meu. Um jogador de futebol já não é um cara só com habilidade. Além da habilidade, tem esse teu composto físico. Brutal. É um atleta. O que que levou de porrada, mano? É brutal. Caramba. Hoje tamo aí com o convidado do Cial. Tamo aí com o Churão. Tamo na área. Tamo aí com o nosso Miguel. Há quantos dias da competição? Quatro. Quatro dias da competição, mano. Vamos fazer acontecer de verdade. Rumo a conquistar esse ProCard que o Miguel tanto deseja e luta há vários anos. Quantos anos a batalhar, Miguel? Falava há 7, 6 anos. 7, 6 anos desde que comecei a competir. Um só. Um só. Vamos tornar realidade. Vamos tornar realidade, mano. Nunca desistir, nunca desistir, nunca desistir, nunca desistir. Correr atrás dos seus sonhos sempre, sempre, sempre. Vem cá, vem aqui, mostra aqui essa máquina. Essa máquina é da Otza, né, ô Miguel? É o Otza. É incrível, mano. Não esquece. Consegue-se colocar o nível. Se quer utilizar. E o Otza também. É... Como é que é? Gnomos. Como é que é? Tu é baixinho. Tu é baixinho. Porra. É não do que... Pera, pera. Vamos generalizar. Não, temos sim. Somos dois para um. Ó. Somos todos baixinhos. Somos todos baixinhos. Eu vou fazer agora, sério, eu preciso de ajuda, então tenho que concordar com ele. Mas, sem dúvida, a máquina é fabulosa. 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 Isso é um comentário. Miguel. Vamos atacar? Só vai, só vai. Vambora. Só vai. Vamos buscar. Respira, vai. Por favor, está atirado. Bora, bota, bota. Vamos, vamos. Um. Dois. Bora. Três. Quatro. Bora. Sete. 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 Mais um, bolão. Oito. Uh. Fuck. Está na pontura, né? Está na pontura. É bom, é bom, é bom. É bom, é bom. Está gostoso. Está gostoso. Está gostoso. Caraca. Eu falei, porra, meu, se é frescura minha, eu saio daí vendo as bolinhas de novo. Eu falei, não, está todo mundo, estou, 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 ainda estou bem. Aquelas bolinhas de cinzentas. A cinzentas. A cinzentas, pronto. Uh. Vamos buscar, mano. Vamos buscar. Vamos buscar. Acredito, vamos embora. Acredito, vamos embora. Vamos buscar. Vem, bora. Vem, bora. Vem, bora. Vem, bora. Vem, bora. Vem, bora. Cinco, mais três. Um. Dois, mais um. Aperta. Vou trabalhar duro. Trampou assim. Vamos atrás deles. Bora. Eu, bispo. Ajuda aí o Churó. Salve o Churó. Não vai ajudar. Salve o Churó. Então salvei o Churó. É, quem que é bragaro, rapaziada, é macaco gordo, aqui não tem história não. Bora. Vambora, Churó. Dois, mais. Vem, bora. Bora, bora, bora. Um. E tem um. Dois. Bora, Churó. Vamos. Três. Bora. Vem pra... Vem pra... Vem pra cá passear. Bora. Sem churó. Sem churó. Vamos. Mais uma. Mais uma. Mais uma. E olha as bolinhas. Quase... Quase que mata o tiozão. Tiozão tá... Tiozão tá... Tiozão quase que morre aqui. Vem de Braga, mas vai no basura dele. Bola pra Braga não. Bola pra Braga não. Bola pra Braga não. A Lilique espera. E todo quebrado. Boa. Boa, amiga. Agora solta e fica só... Eu posso relaxar com a costa. Isso, moleque. Quatro dias do campeonato. Treinar pesado. Baixamos o volume. Vamos. Vamos a fazer... Partições de oito. Tranquilo. Tranquilo, né? Quatro dias do campeonato. Tô bem. Tô bem. Tô me sentindo bem. Tô me sentindo bem. Tô... Vamos subir daqui a quatro dias. Tô bem. Nós também temos quatro dias do campeonato. Só pra assistir. Só pra assistir. Mas tô me sentindo bem. A pegada tá boa. É. A pegada tá boa. Tô... Tô... Máquina da Panata. Muito bom. Pode variar as pegas que quiser. É. Mano, é sensacional, mano. Tô... 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 Foca. Vamos buscar. Trabalhar duro. Quem trabalha duro, conquista. Vai procurando a tua sorte. Tu fazes a tua sorte. Tu fazes a tua sorte. Tô... 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 condicionado vamos rumo a ESPRO é isso ai e Miguel Miguelito que tal? como estas? como é no? sim é me ilustra, é me encanta boa você ajuda, não estou a ajudar não estou a ajudar nada eu não sei o que aqui fazer essa aqui é para o teu PRO CARD ONLY PROS só profissionais que fazem isso que fogo mas eu ainda não sou um PRO não, treina como um PRO pensa como um PRO eu acho que fazer o que? eu vou fazer essa merda eu vou ser PRO agora vou ser PRO vamos trabalhar que nem um PRO já baixou o banco baixei vambora vambora deixa eu furar um dois bora tira 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 pode soltar tá maluco tira que que acha esta tira 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 x 4 Se Malmé vão ver montanhas ou sei lá o que for, por favor, esteja comigo agora nesta hora, não me abandone, por favor. Só dez? Vamos ver, se eu sobreviver a esta, temos continuação. Sabem, pode parar de filmar isso, senão não é problema. Vai ficar feio, né? O negócio vai ficar feio agora, para aí. Não quero mais. Já estava pensando em um jantar. Vamos! Vamos! Bora! Bora! Para! Está na margem sul, aqui é margem sul, aqui não é... Nós não é norte. Aqui é margem sul. A pressão da câmera só para não ficar mal, né? Quase se caga. Quase se caga aí. Pai, não sei, a casa de banho é onde? Não vai dar tempo. As bolinhas aqui. Pai, adora essas bolinhas. Puta, mano. Mas aí estava, estava, o pró está vindo, o pró está vindo. Pró está vindo. A pró-teína. Caramba, treinão, treinão, preenão, prezado, mano. Mais um treino aqui para vocês que gostam, que apoiam. O Miguel está a quatro dias da competição. Estamos a treinar com força, com menos de volume, com mais intensidade, mais carga. E, mano, o negócio está a ser sinistro. Vamos aí, pessoal. Deixem mensagem, deixem os comentários. Mostrem a força que vocês têm pelo Miguel. Vamos embora. A panturrilha está tendo, olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha o chão, olha aí. A panturrilha está tendo. Vocês estão não conhecem mesmo, né? A panturrilha está tendo. A panturrilha está tendo. A panturrilha está boa. É pequeno. É pequeno, né? É. Essa é meu pai e essa aqui é minha mãe. Caraca. Se eu tivesse uma panturrilha dessa, eu podia fazer mais. Para que eu agei, meu. E essa aqui? E essa aqui? Olha, para você ver como aquela menina é danada. Ah, é? Minha filha tem seis anos. Então? Eu fiz ela aqui. Olha onde ela já está. Eu sou malizada. Eu sei. Eu sei. Eu tenho que fazer um treino do braço aí com o Fran. Quebrar o Fran aí. Você vai treinar ou não agora? Ah, eu... O que é você por ter? Ah, agora acabou. Moto? Eu faço parte do grupo. Moto. Está brincado? Na minha cidade. Sério mesmo? É sério? Faço, faço. Com o grupo WhatsApp. Senta aí, para a gente ver. Senta aí. Mas você pode com a moto, é mesmo? É sério. Ah, eu não vou, moleque. É moleque. É moleque. Sabina, apanha aí. Tá indo na criança, mano? Magico porto. Graças a Deus. Lampião. Estás a ver a cara de felicidade dele? É? É muito feliz. Meu tripe é um. Olha aí, quer ver? Topa só. Que investimento, né? Que investimento, né? Academia, ó. Dá para fazer ombra ali, dá para fazer peito. Investimento para... Colocando um ameão aí, olha, papo, tá aí, sim. Mas funciona, é isso mesmo? É perna? Ou vai fazer um treinopé. É perna, mas... Já machuquei, né? Afra, afra. Já machuquei, né? Ô, quer treinar já? Ô, Tiro, Tiro. Tiro, vai treinar, Tiro? Ah, vai ouvir. Eu trouxe a roupa do chorão, pô. Trouxe o... A roupa da Lenina, né? Sebinho, cuidado aí. Cuidado aí, sabe? O jogador caro lá atrás, ó. Ó, jogador caro. É verdade, é verdade. O jogador caro, vamos embora. Caro, carro, 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 carro. Cadê o carro? Cuidado com o carro. Cuidado com o carro. Olha, agora fala. Tá. O Tiro trocou nós. Pelo negão, mano. Livre, livre, livre. Você não está para pagar bem, ó. Não está para pagar bem, cara. Jogador barato. O Tiro largou você em dois tempos. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Sabine. Tá complicado, produção. Queremos viver, Sabine. Vamos fazer. Fez o seguro. Boa. Já fez o seguro. Ah, Sabine, está aceitando isso? Não. Está aceitando isso? Não. Vou deixar vocês aqui. Mas aqui está bom. Aqui vem da batata. Aqui vem da batata. É, moleque. Oba, para Deus. Isso não chega, isso não chega. É para o quê? Vai pagar. Para pagar a conta, campeão. Já fica. Fica tudo já aqui. Se entrega. Estão fazendo coisa também? Olha. Por todos. Essa máscara, eu nem usei ainda também. Olha, olha. Vem, vai. Isto de entradas. Depois, se quiserem, ao peixe ou carne. Carnes têm carnes muito fixe. Por acaso. Muito fixe. Muito fixe é fixe. É fixe demais. É muito fixe. Não, têm carnes muito boas. Tenho tamahawk, Rubio Galega, que não está nem menta porque é um novo. Ok. O chletón de Rubio Galega e o rivai de Rubio Galega. Não tem mais ouro aí, mano. Para quem gosta de carne, não é malvado. Não tem mais ouro, não. É cheque isso aí, mano. Se entrega, mano. É muito boa, muito boa. Pai, e as carnes têm... O chletón tem um quilo, um quilo e cem. O rivai já é uma peça mais inquisitual. Tamo com o fran. Se entrega, mano. Se entrega. Pode trazer a taça que você ganhou também? A medalha. Pode doar, pode doar a taça que o Braga ganhou? O Braga, o Braga teve uma sorte nos Diagos. Ô, moleque! Ô, moleque! Conhece esse aqui? Os campeões... De vista, de vista. O Diagos já me contou. Braga, Braga, come aí. Entrega a taça aí. Entrega a taça aí. Os campeões já têm de sorte também. É verdade, mas é verdade. Ô, quase que chora. Olha, vamos fazer assim, ó. A maioria vai comer carne, não é? É isso que eu quero saber. Se a maioria comer carne... Carne, carne. Carne, carne. Carne, carne. Carne para todos. Agora, por exemplo... Esse zimbra come-se peixe. Pá, tem que provar o que amarelo, as bolinhas, as lulas são perreiras... Mas será que vai dar para pagar? Quanto tiro está valendo? Quanto tiro está valendo? Quanto tiro está valendo? Esse aqui vale muito. Olha, quando eu só ganhei em Libras agora... E não se fosse uma mulher. Quanto tiro está valendo? Espera aí. Desce tudo. Não, não há de jeito. O que é que a gente fica tirando o que fica assim? Ah, moleque. Qual lado? Qual lado? Tem que pagar. eu não vou fazer ainda para esperar por outras duas pessoas eu depois mando vir assim umas entradasinhas para vocês provarem eu de carne depois vou dizer as carnes mais ou sempre que não tiveram aqui tudo isso tudo ok só fiz né espera mesmo que quem vai pagar a conta aqui a última a chegar a pagar o último a chegar a pagar tem razão eu vou trazer as entradas já e a entrada é gratuita né então você pode fazer pão já adiantar que o pão já tá aqui ó onde já tá sofrendo aqui pão bem na caixa do vinho aqui é a cantar com ela mesmo não olhe para o frasco o tamanho do frasco quer dizer nada que isso aí meu Deus do céu deixa a vontade é isso aí